Sejam bem-vindos ao nosso último vlog de férias, parte 3. Eu vou fazer uma parede de letrem, gente, aqui no ateliê da minha sogra, pessoal. Há um mês atrás, dias atrás, né, a minha cunhada veio aqui, pintou o ateliê da minha sogra, repaginou, arrumou tudo muito fofinho que ficou e bonito, pessoal. Eu vou deixar o link da descrição do vídeo, entendeu? Casa com café puro, vocês vão amar esse canal da minha cunhada, pessoal. Aí eu vim de férias, né, aqui em Varzé Grande do Mato Grosso. A minha sogra pediu, falou assim, ah, Flávia, faz pra mim, minha nora, um letre na parede dela, né, aqui do ateliê. E aí eu fiquei pensando comigo, conversando um pouquinho com ela, das histórias dela, né, um pouquinho, do tempo que ela tem de costura, enfim. Aí nós escolhemos uma arte que já é a cara, né, dela, porque o nome do ateliê dela aqui, pessoal, chama Ateliê Coisa de Mulher. Aí eu falei, vovó, por que que a senhora já não faz, então, a logo do seu ateliê aqui na parede, né? Vamos a uma conclusão. Aí ela gostou do Ateliê Coisa de Mulher. Pra vocês um pouquinho do antes e depois dessa arte, e um pouquinho mais desse tour de férias que nós estamos fazendo aqui, que é como se fosse uma rotina mesmo, né, desse dia a dia nosso aqui, que são esses dez dias aqui no Mato Grosso, pessoal. Desde já eu peço pra você se inscrever nesse canal, tá bom? Deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, pessoal, a outras pessoas, tá bom? Que é um imenso prazer receber a sua visita aqui, Deixão. É muito ótima, porque é um esboço que ajuda muito na hora que eu começo a escrever, né, a dar forma às letras, pessoal. E a arte, isso aqui é só um spoilerzinho pra vocês, tá bom? Mais ou menos o que vai sair, tá? Ateliê Coisa de Mulher, tá bom? Já fiz o esboço da arte, olha só. Não dá pra ver muito ainda, por causa que tá no lápis, né, pessoal? Agora vai ser o processo que eu mais gosto, que é dar vida a essa arte. Eu vou usar aqui a caneta piloto, tá bom? É 8B, tá? Pra fazer essa arte, pessoal. Passei já a primeira parte da caneta, pessoal, e agora nós vamos pra segunda parte, tá bom? Logo, logo já vai estar pronta essa arte linda aqui no ateliê da minha soja. Gente, agora eu e o Andressa estamos aqui, né, jogando. Eu achei, a gente achou, né, o computador do meu tio, a gente tá tomando posse dele. E aqui a gente tá jogando o joguinho do Roblox, tá jogando Roblox, é Dress to Impress. Muito legal. É legal, é de moda, assim, é muito legal. A gente achou, agora que a gente achou. Ah, que o computador do tio Jonathan, a gente não quer sair mais, porque tá top. Né, bem top, sim. Tá, mas aí quem tá jogando, é você e Andressa? É, e outras pessoas aqui, mas só que aqui é eu nesse momento, eu vou inventar um pouco, eu vou mentir um pouco. E a Andressa também está no mesmo jogo que você. É, está no mesmo jogo que você. Olha, o que é, Andressa? 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 Ah, tá. Eu já estou acostumada, assim, a jogar no computador, então eu tô fake geek do tio Jonathan. É, o tio Jonathan que lute, hein, esses dias. Inclusive, o tio Jonathan foi trabalhar, né? Foi? Ah, né? É, ele foi trabalhar, ele trabalha sempre na parte da tarde, né, tio Jonathan? É, aí foi o que deu a hora. E esse aqui é o cantinho dele, as meninas estão ocupando esses dias aqui, a tarde, quando o tio Jonathan não está, né? Sim. Tá aí. Ali tem um cantinho que o tio Jonathan gosta de colecionar, ó, carrinhos. Ali tem uma fotinho, ó, da vovó e o irmão dele, ele ali, que é o tio Jonathan pequenininho, né? Aqui é o tio Jonathan aqui, ó. Tio Jonathan. Bonito. Ó, tem até letrinha aqui, ó, da mamãe, que bonito. Olha que bonito. Ah. Jonathan, dádiva do senhor, amizade inabalável. Que bacana, gente, tem uma plaquinha do tio Jonathan. E o tio Jonathan também curte muito animes, ó. Ó, você viu aqui essa plaquinha, aviso, somente pessoas autorizadas, ó. Sim, autorizadas. Tio Jonathan curte essa vibe aqui, ó, dos animes, né? Ó, alguns personagens que ele imprime aqui e deixa na portinha do quarto dele, né, gente? Bom, pessoal, nós já estamos aqui em outro dia e hoje nós viemos um lugar muito legal, muito bom, que a gente gostava bastante quando a gente morava aqui, que é isso aqui com água quente, são episódios, tem água, piscinas, piscinas naturais, muito bonito aqui. A gente acabou de almoçar, né, meu pai, eu tô almoçando, já terminaram, mas estão muito empolgados. Vou mostrar aqui também um pouquinho da gente aqui, né, mas mais detalhadamente vai aparecer em outro vlog que a gente tá fazendo aqui, exclusivamente das águas quentes. É muito legal. Uh, isso mesmo. Então, bora, bora, depois eu vou... Indo embora das águas quentes, agora a gente vai parar ali no Sinuelo pra mostrar um pouquinho de lá como que é pra vocês. Lembra, Adria, você vinha aqui pequena? Eu lembro. Ó, aqui o espaço aqui, ó, que as crianças sobem e escorregam aqui. Que delícia, já tá bem mais fresco, né, do que eu estava. Ali dentro é uma parte artesanal que eu quero mostrar pra vocês, de produtos artesanais. Olha esse banco, gente. Que top. Olha que delícia de cascatinha aqui, ó. Essa ponte deliciosa. Tá vendo que ponte gostosa? Muito bem, gente. Ó, pra dar uma paradinha aqui no Siluelo. É uma tradição a gente tomar um suco de uva. Esse é o puro. Esse aqui é o 100% puro, integral. E a gente sempre passa aqui, a gente toma ele. Olha a cor, olha. Olha só. O Sinuelo é uma rede que tem aqui no Mato Grosso. Aqui mesmo na garrafa tá falando que ele já tem 60 anos. E é nesse, nesse é onde a gente sempre vem, aqui na saída de Cuiabá. Tem aí? Esse a gente, aqui ó, 60 anos, ó. Esse é onde a gente vem sempre aqui. Aí tem, tem aqui, né, o espaço pra você lanchar lá dentro, pra você ver. Como que chama aqueles negocinhos lá? Utensílios, presentes, lembrancinha, queijo. No fundo aqui, no fundo tem um mini zoológico também, que a pessoa conserva. É um espaço aberto, gratuito. As pessoas vêm muito pra cá pra tomar tereré, pra conversar, fazer piquenique. E é coisa boa. E tem um lanche também maravilhoso. Aqui, ó. Na saída de Cuiabá e também na saída de Vaz da Grande tem um sinuelo. Coisa boa. Pode ir, que não vai ser... E aqui é um churrasquinho, é um lanche que, tipo, sempre quando eu venho, né, até quando a gente morava aqui e vinha aqui no churrasco, eu sempre pegava. E é minha tradição agora, né, que a gente sempre fica batata. Tipo, em todo lugar que eu vou, meio assim, lugar, cidade, eu tenho uma tradição certa. Tipo, na praia, eu tomo churrasquinho, sou música e como a pizza de calabresa, de calabresa. E aqui é o lanche. E esse churrasco aqui, ó, muito bom, hein? Esse lanche recomendado. Eu também fico churrasquinho, hein? Muito bom. E o que mais que tem muito aí, Drey? Tem bastante gatinho, tudo mundo. Tem que pegar algum ali. O lugar que tem... Meu bem, mostra lá os brinquedos. Ah, os duas, né, tem os brinquedos lá. Ah, vai. E essa parte dos brinquedos ali, irmão? Fala aí, Drey. Gente, além daqueles brinquedos ali, eu e a Amanda, que não era menorzinha, a gente brincava muito. Muito mesmo. Tipo assim, esperando a comida e tal. Tipo, eu e minha irmã, assim, eu ainda brinco, mas minha irmã não, né? Mas a gente brincava sempre ali. Gente, eu vou dar um pedacinho de queijo aqui pra esse gatinho aqui, ó. Olha o que ele faz. Ele levanta e pega o facata. Ai, que fofo. Ele levanta e pega o facata. Ai, que fofo. Olha aquele pequenininho. Pega outro pedacinho. Pra dar pra eles. Vai, André. Tá parecendo um cachorro. Pode dar esse tudo, Drey. É, pode dar esse tudo com a mão, Drey. Eles são acostumados a comer aqui, tá, gente? O pessoal disse que podia dar pra eles, né, Drey? E ele tá comendo. Mas, Drey, é muito rapidão. Eles estão espertos, né? Tá parecendo um cachorro na ponta da mesa. Oi, vai me dar? Aqui você também acha produtos artesanais, né? Para vendas de... Pra lembrancinhas, né? Pra consumo, né? Do lar, gente. Muita coisa bacana. Tábuas, conchas. Olha só. Camisetas do Mato Grosso, de Cuiabá. Pessoal, muitas novidades, gente. Não faltam opções. Bonés ali, ó. Muitas opções, gente. Olha só os bonés de Cuiabá. Uma dos doces que vocês conseguem levar o dedozinho, né? Sim. Vem aqui, ó. Ô, pessoal. Esse aqui é um lembrete pra vocês, ó. Curtirem aí. Deixarem seu like aqui no nosso canal, tá? Essa parte aqui eu amo, hein? Bastante coadorzinho de café, bule, canequinhas. Que top, gente. Que lembrança maravilhosa, né, gente? Que a pessoa tem, ó. Pra presente. Ó esse jogo americano, ó. De couro, gente. Legítimo. Lindos, lindos, lindos. Aí, ó, os sucos de sinuelo que a gente acabou de mostrar pra vocês também tem, assim, pra venda, né? Pra consumo. As pessoas vêm aqui e compram já de caixa pra consumir, gente. Que é integral, né? 100% suco de uva. Bom, né? Coisas diversas, estão vendo? Ó lá, ó. É o nosso penúltimo dia já em Cuiabá, pessoal. Amanhã é o dia da nossa despedida por aqui. Hoje viemos aqui dar uma caminhadinha, né? pra poder ajudar no condicionamento físico. E vamos que vamos, hein? Porque ainda tem a parede de letrinho pra mim terminar lá. O papai também veio aqui, o maridão. Dá uma caminhadinha comigo hoje. Ó lá. De boa. Só vai, pessoal. Gente, o treino de hoje tá pago, né? Hoje o treino foi com o meu maridão. Veio comigo hoje. E o meu cunhado, gente. Nós viemos caminhar aqui no shopping de Varza Grande, porque é aqui que fica a unidade da Smart Fit, aqui perto, próximo à casa da minha sogra, né? Agora vamos caminhar pra ver se eu acho uma caneta artística pra mim terminar a arte lá da minha sogra, pessoal. Tivei uma paradinha aqui na papelaria grafite, em uma unidade aqui em Varza Grande mesmo, na Avenida Júlio Milha, e tem muitas coisas de papelaria aqui, pessoal. Aí eu quero parar aqui pra me ver se eu acho uma caneta permanente, né? Eu preciso achar uma da marca piloto, marca posca, enfim. Tô levando ela a 33 reais, né? Esse preço varia entre 33 a 40 reais, mas eu achei e paguei no preço bom, gente. Porque realmente dá uma caneta um pouco mais cara, mas vale muito a pena, tá bom? Pessoal, agora a minha mãe, ela vai começar a pintar a cabeça do meu vô, né? Que vô foi de pinta o cabelo. E aí, ó, tá começando aí, tá passando pra dor. É, o vovô tá vaidoso, hein? É. Tá querendo pintar o cabelo, não quer ficar velho de jeito nenhum, hein, vovô? A tinta que o vovô tá passando aqui é o quê, vovô? Qual que é a cor da tinta? Castanho claro, colestão. Castanho claro da colestão, hein? Você quer pintar de loiro? É, não quer pintar de loiro, vovô? Tá amarrado. Vai ficar da mesma cor de dressa? Que roi, o que? Ah, é da cor da neta, do cabelinho da neta. Fica bonito também. Picar de loiro lá, a mulher bate em mim. É? Será que vai ficar bonito o resultado, Amanda? O que vai? Vai ficar mais jovem ainda, hein, vovô? Hein, vovô? O senhor acha que vai ficar bonito? Bonito eu já sou, desde... Então tá bom. Então vamos esperar o resultado agora, né? Hoje a gente vai fazer a noite do hambúrguer pra nossa despedida. despedida, porque daqui a pouco a gente já tá indo embora, né? Amanhã é a tarde. Aí a gente vai fazer hoje a noite do hambúrguer, a gente já tá deixando os hambúrguer prontos, ó. Isso, a gente tá modelando os hambúrguers, né? Tem essa forminha aqui muito prática de hambúrguer que nós impressamos a tia Michelle, mas ela é muito prática pra quem aí ama, né? Tem como opção aí fazer hambúrguer caseiro, gente. Olha só. Fica certinho no formato de hambúrguer. Ó, deixa eu mostrar. Aí você desenforma assim, ó. Você desenforma, ó. Ó como que ele fica no formato de hambúrguer. Aí você deixa, é importante, você deixar ele no congelador pra ele pegar forma, tá? Antes de assar o hambúrguer. De duas a três horas o máximo. Mas não tem problema se ele tiver também muito congelado, gente. Pra poder assar. Olha, gente. Ela já fez o esboço e tá ficando assim, ó. Por enquanto. Aí ela vai fazer as coisas, né? Na mãe. Isso, minha linda. Agora é a parte que a mamãe mais gosta. A parte que a gente tá construindo as letras. Eu estou aqui na segunda parte dela, né? Que eu estou passando pra dar forma nas letras que é a segunda parte da caneta, gente. Onde eu vou contornar, arrumar o que tava tortinho. Olha a arte, né? Olha a câmera aqui, ó. A arte está finalizada, gente. Assim ficou a arte na parede da vovó. Ateliê Coisa de Mulher. Costurando com amor desde 1978. Aqui a sua roupa ganha vida. E aí, pessoal? Deixa nos comentários, né? O que vocês acharam dessa arte aqui. Eu estou aqui com a minha cliente, gente. Agora ela vai falar o que que ela achou desse resultado, né, pessoal? E a minha cliente é a minha sogra. Mas me fala aqui o que que a senhora achou do resultado da arte da sua nora, vovó? O que que a senhora achou? Tem comentário. A minha nora é uma artista. Eu amei esse trabalho. É a arte que ela fala que ela fez aqui em casa. E ela está começando agora, gente. Ela não sabia, não. O que eu falo? Quando você tem o dom, você vai ter e segura. Olha o que que ela fez maravilhoso aqui, gente. Ela mora em São Paulo. Que pena que ela não veio morar pra cá, né? Senão a gente trabalha muito aqui junto. Maravilhoso. Sem comentário, minha nora. Isso está de parabéns. Maravilhoso. Eu fico feliz, vovó, por a senhora ter gostado porque eu fiz de todo o coração pra senhora. Tá bom, vovózinha? A senhora merece muito mais do que só uma arte na parede, né? A senhora merece muito amor, muita alegria, muitas clientes abençoadas, né? Que a senhora já tem. Mas que Deus continue trazendo essas clientes pra senhora, né? E que todas as pessoas que aqui entrarem sejam abençoadas no nome de Jesus, né, vovózinha? Agora minha mãe vai montar um aqui, ó. Ó, pessoal, nós estamos montando. O hambúrguer já está acadinho, está com queijo. E a gente finaliza ele, ó. Fazendo assim, ó. Olha que delícia de pão. Na verdade, gente, aqui é um cheeseburger, tá vendo? Bem simples e comum. A gente não coloca o molho, né, Drey? Que a gente deixa a pessoa que ela quer ou não com ketchup, mostarda, maionese, pessoal. Esse aqui é a noite do hambúrguer pra gente se despedir. Da casa da vovó, né, vovó? Hambúrguer de despedida. Está saindo a rodada de hambúrguer, pessoal. Xburg, noite especial de despedida. Ali mais um pouco. Aqui, ó. Mames veio comer hamburguinho. Mames despedida ali no meio. Vovô. A família toda aqui reunida, gente. Só suau. Vamos saborear agora essa delícia é feita pelo maridão, amor. Obrigado. Pelo hambúrguer, amor. É nóis. Vamos que eu amo. Ou quando suadinho, mas valeu a pena, né, amor? Vamos lá. Oi. Gente, agora já é o nosso último dia aqui. A gente já vai pro aeroporto daqui a pouco. Cara da despedida, né, vovó? É. Até lá o ADK. Aí do céu a gente vai ver a senhora. Não, infelizmente. Esse dia chegou. Esse dia chegou o dia. Esses dias que ele chegar, ele vai ter que ir embora. Passou rápido, né, vovózinha? Agora tem que ir lá, vó. É. Agora nós já estamos combinando da vovó ir lá visitar a gente, né, vovózinha? Obrigada. Oh, ela pequenininha. Agora aqueceu. Essa netinha pequenininha da vovó. Ela veio ser muito cedo. É. Aí, chegou a hora, papai. Oi, a dor da despedida, vovó. A dor da despedida. Muita inteligência, muita paciência pra aguentar essa família bonita. Obrigado, mãe, por cuidar da gente. Não, mãe. É nada, meu filho. Obrigada. Até pra você trazer alegria pra vovó. Oh, meu Deus do céu. A senhora que trouxe tanta coisa pra nós se dizer. Eu só queria ter alegria pra vovó ali. Uhum. Segou a aula de despedida da vovózinha. Minha vovózinha aqui é minha segunda mamãe, gente. Ela é tão amorosa, tão amiga, tão companheira, né, vovó? Boa. Até a próxima, vovó. Até breve. Até breve. Até breve a gente vai se ver. Logo, logo, né, vovózinha? Vem sim. Logo, logo. Bom, agora a gente vai tirar aqui uma selfie de despedida aqui da vovó porque a gente já tá no horário. Tio Jonas vai levar a gente ali no aeroporto, né, pessoal? Mas foi isso, nosso vídeo já tá terminando. Já já a gente mostra a gente embarcando aqui e o susto que dá pra subir o avião, pessoal. Agora se pedindo do vovô aqui. Vovô, tchau, vovô. Tchau, minha dona. Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe, obrigado. Até breve, tá bom? Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe, tá bom? Chegamos aqui no aeroporto, pessoal, de Cuiabá. Aqui vamos colocar nossas malinhas aqui no carrinho. E vamos agradecer aqui, ó, o tio Jonatas pelos favores que ele nos fez esses dias aqui. Né, tio Jonatas? Muito obrigada, tio Jonatas, por servir a gente aí, por dar aquele apoio de sempre, tá bom? Dá a benção pro tio. Tá, Chaudre? Tchau, André. Aí sim, hein, parceiro de sempre, hein? É, chegou a hora de ir pra casa, voltar pra casa sempre é uma coisa boa, não é mesmo, amor? É, dura, é só deixar quem a gente ama, né? Verdade. Pra voltar pra casa não tem a sensação melhor também, viu? Bom, vamos pra casa. Vamos que vamos. Fazia muito tempo que nós não vínhamos aqui, né? Então mudou muita coisa por aqui, pessoal. Mudou muita coisa, muito grande, estrutura aumentou, muito bom, hein? Cuiabá só que cresce, gente. Coisa boa, hein? Agora sim, família, chegou a nossa hora, bora, bora. Olha lá, ó, indo pra pra entrar no avião, pessoal, olha o ânimo. Depois de uma hora de espera, né, básico, não? Não quer o quê? Não quero ir embora. Não quero o quê, não? Não quero ver meu cachorro. No pinho, então. E aí, você não queria voltar? Vamos pegar no pinho, né? Tchau, gente. Tchau, família. Kelly, mamãe, Jonathan, Jocínio. Voltou você aqui, mulher. Lepo. Chegando, pessoal. Bom, demorou um pouquinho, por quê? É, tava congestionado aqui, né, o trânsito aéreo. Então, ao invés de duas horas de voo, foram duas horas e meia de voo, gente. Turbulências? Teve turbulências? Acho que não, nem teve, gente. Teve, meninas? Turbulência aí? Ah? Agora é a descida. A descida é tranquila, é suave na neve. Né? Mil vezes melhor do que subir. Ai! Uh! Segura, pião! Oh! Chegou em Sampa, aleluia! Chegamos, mano! Uh! Ai! Chegamos em casa, gente, era onze horas e trinta minutos da noite. Bom, agora nós vamos descansar, né, depois de um dia cansativo, né, que a nossa viagem demorou um pouquinho, né? As meninas já estão dormindo, descansando, e lá vamos nós também, né, meu amor? Vamos lá, vamos descansar. Passamos os dias ausentes, fora, agora volta novamente à rotina, volta aos trabalhos, às atividades, vamos que vamos, por dar continuidade, vamos lá. E amanhã cedinho, a gente vai buscar o Snoop, tá, gente? Lá no hotelzinho, eu mostro pra vocês, nossa recepção com ele. Chegamos a buscar o Snoop, ele já viu a gente. Ele viu a gente, por isso que ele tá assim, gente, já é eufórico querendo vir, hein, pra casa. Amiga, ele tá dando tchau. Tá, ele tá dando tchau, olha lá, as amigas. Ele tá dando tchau ali, pra doutora. Ele entrou na sala e falou, obrigado por ir tudo. Oi, estão pra casa? Vamos pra casa, meu amor. E tu, vamos? Ai, eu vou fazer o que. Oi, meu amor. Tudo bom, Tudo bom, meu amor. Cadê o meu amor? Andressa? Andressa, cadê a Andressa? Pode arrumar o hotel, mas acompanha ele, uma amiga. Tá pensando o que? É. Aqui, aqui, tá de gravata, tá legal, aqui, olha lá. Cadê a Andressa? Segou a Andressa, pra ver no up. Ô, mamãe. Tá alegre, Andressa. Tá alegre, Andressa. Segou, pra ver, Andressa. Segou de volta pra casa, Andressa. E aí, tem que gostar, não, peru. Tá alegre, tá alegre. Tá alegre, tá alegre, tá alegre. Tá alegre ele, Andressa. Tava com saudade dele, Andressa. Tava com saudade desse piloto, desse piloto. Não há lugar como o nosso lá, né, no pé. Agora tá vendo, manda. Tava com saudade dele, mandinha. Olha só, até se abriu tudo, se arramou, ó. Tava com saudade dele, mandinha. Tava. Muita? Sim. Ótimo, mamãe. Eu amo essa família, essa família me ama. Pessoal, chegamos aqui ao fim do vlog de férias com o Snoop, aqui em casa, né, gente? Nada menos aqui chegar em casa e ver o cachorrinho. E muito obrigada por você ter assistido todos esses nossos vlogs de férias. A gente agradece muito por você ter assistido esse vídeo até o final. Beijos! Isso mesmo, pessoal. Muito obrigada. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, comentar o que você achou desse nosso vlog aqui de férias que a gente passou. E muito obrigada, né, por estar aqui em casa agora, agora com a família aqui de São Paulo completa, né, com o Snoopinho. E foi isso, gente. Muito obrigada. Super beijo, gente. E tchau! Tchau, pessoal!